Zeidã, Zeidã Lula, Dionísio Lins, Chico Machado, Luiz Martins, Felipe Poubel e Flávio Serafini, membros dessa Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, para a primeira reunião extraordinária a ser realizada no dia 8 de abril de 2021, hoje iniciando às 10 horas e 30 minutos por meios digitais, com a deliberação de audiências previamente enviadas por meio de ofício dos gabinetes dos senhores e senhoras deputadas, publicado no dia 13 de março, conforme edital, com a seguinte ordem do dia, deliberação de audiências públicas com os temas, audiência pública em conjunto com a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e a Comissão de Saúde da Câmara Municipal do Rio de Janeiro para discutir a abertura de leites para pacientes com Covid no Rio de Janeiro. Antes de continuar a leitura da relação de audiências, eu gostaria de saber se a gente vota uma por uma ou se a gente vota em bloco a cada cinco, porque são ao todo, se eu não me engano, 10 audiências, 12 audiências. Caso o deputado Filipe consiga enviar, serão 13 audiências. A gente vota a cada bloco de cinco ou eu leio todas e a gente vota ao final? Presidente, eu não sei como a nobre deputada Zéidã votará. Entretanto, dentro das prerrogativas de vossa excelência com o presidente, em submeter a nós, eu vejo que é importante que se coloque isso em bloco, porque não há necessidade de a gente ficar aqui um tempão no ar, efetivamente, para votar caso a caso, porque as respectivas, os respectivos espaços pertinentes já estão no processo. De modo que eu voto sim pela votação em bloco. E aí, se vossa excelência permitir, se vossa excelência, deputada Zéidã também, se não for muito, 5 e 5, se não, fazer em meu parlamento, botar tudo num pacote só. Concordo também, votar em bloco, a gente vai acompanhando aqui quais são, se tiver algum questionamento, a gente fala no final, antes de votar. O deputado Felipe ainda está no ar, acho que caiu, né? Algum assessor dele acompanhando. Acredito que ele também não tenha nenhum óbvio em relação a isso. Então, nós votamos em bloco. Eu só vou computar aqui quantas audiências são para a gente ter, embora vossas excelências já tenham recebido, né? Só quero mencionar aqui as duas audiências que chegaram para nós e não estão nessa relação. Eu vou pedir à nossa secretária que envie aos deputados, coloque no grupo, o tema das duas audiências que chegaram. A primeira é sobre as condições de trabalho da população LGBTQI+. e a segunda é sobre uma audiência sobre as condições dos trabalhadores e trabalhadoras da SEDAI em processo de privatização. Chegaram essas duas. Então, sendo assim, acredito que também não vejo nenhum problema de votarmos em bloco, segundo a proposta feita pelo deputado Dionísio Lins. Então, pergunto ao deputado, como vota em relação à realização dessas audiências relacionadas? Voto sim para a colocação em bloco. Como vota, deputada Zaidan? Voto sim para votarmos em bloco. Ok. Então, votaremos em bloco. Deixa eu só ver quantas são aqui. São uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze audiências, tendo grande parte delas sendo enviadas pela deputada Zaidan, deputada enfermeira Rejane, deputado Chico Machado, pelo nosso gabinete. Indágua, deputado Dionísio, se deseja inserir alguma especificamente. Olha só, presidente, era bom que a vossa excelência, como a deputada Zaidan ainda citou, que a vossa excelência pegasse e citasse o bloco. Perde tal, 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 tal. E aí a gente vota sim ou não. Ok. Aí a vossa excelência cita para nós. Bloco, tal, 15. Pera e tal, tal, tal. A audiência é tal, tal, tal. A audiência é tal, tal, tal. E aí a gente, sim. Aí pronto. A gente mata eu e a deputada Zaidan, e quem entrar no sistema daqui a pouquinho, que já deve ter alguns parlamentares tentando pelos atos. Perfeito, perfeito. Então, bloco de cinco primeiras audiências. Audiência pública em conjunto com a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e a Assembleia Comissão de Saúde da Câmara Municipal para discutir a abertura de leitos para pacientes com Covid-19 no Rio de Janeiro. A situação das trabalhadoras e dos trabalhadores offshore no município de Macaé, discussão da saúde do trabalhador em tempos de pandemia, a realidade dos petroleiros da Reduc, da economia do estado do Rio de Janeiro, política de assistência social e população em situação de rua, discussão do processo de privatização da Eletrobras e audiência sobre a condição dos trabalhadores da economia solidária em tempos de pandemia. Como votam os deputados Dionísio, Izeidan? Presidente, eu voto sim. Voto favorável à pertinência do seu governo. Eu voto sim também, deputada Mônica. Achei bem interessante as propostas apresentadas para essas audiências. Gostei muito. Voto favorável. Deputada Mônica Francisco vota favorável no primeiro bloco de proposição de audiências. Vamos para o segundo bloco. Audiência sobre a geração de emprego e renda e os negócios de impacto social no estado do Rio de Janeiro. Audiência pública para discussão da lei do piso salarial estadual. Discussão sobre a defesa da economia e do trabalho por um plano de vacinação estadual. Discussão sobre o processo de privatização das empresas estatais federais no estado do Rio de Janeiro. E a perda de controle estatal sobre setores estratégicos. Audiência pública sobre a situação dos trabalhadores e trabalhadoras por aplicativos no estado do Rio de Janeiro. Um tema que o nosso deputado Dionísio domina muito bem. Sobretudo nos transportes, né, deputado Dionísio? Audiência pública sobre a falta d'água no estado do Rio de Janeiro e o impacto na vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Discussão sobre a situação dos trabalhadores da cultura no estado do Rio de Janeiro. Situação dos trabalhadores e trabalhadoras dos museus no estado do Rio de Janeiro. E uma audiência pública sobre o fechamento do hospital estadual Eduardo Rabelo e os débitos trabalhistas. Como vota nesse bloco o deputado Dionísio Lins? Senhora presidente, eu voto sim. Eu voto favorável a esse bloco integralmente. Como vota, deputada Zaidan? Voto sim também, deputada Mônica. E, presidente, algumas audiências nós teremos, assim, eu proponho que a gente faça em conjunto com outras comissões. Acho que depois a gente pensa nisso no organograma, né? Como a saúde, enfim, direitos humanos em algumas. Ok? Deputada Mônica Francisco vota favorável ao bloco e favorável à proposição da deputada Zaidan. Acho que grande parte dessas audiências, deputado Dionísio, elas deverão, inclusive, ser em conjunto, não só com comissões, mas com as frentes que acompanham os temas na casa. Então, eu fico aqui com a proposta de que seja enviada para a nossa secretária, através do grupo do WhatsApp, as sugestões para a gente oficiar as presidências das comissões, fazendo convite para audiência conjunta. Ok? Vamos ao terceiro bloco. Eu li aqui, deputada Rejane, não sei se ela já se encontra presente. Votamos, então, o terceiro bloco. Audiência pública sobre a não entrega do projeto de lei, piso salarial para o ano de 2021 da Alerj. Audiência pública sobre as condições de trabalho dos profissionais de saúde vinculados à Fundação Estadual de Saúde e Enfrentamento do Covid-19. Audiência pública sobre a precarização do trabalho de assistentes sociais e psicólogos nos equipamentos da assistência social. Audiência pública sobre a desproteção dos trabalhadores e trabalhadoras na linha de frente da pandemia. Descumprimento de dissídios profissionais concursados nas atividades essenciais. E audiência pública para discutir o descumprimento do piso salarial estadual. Eu vejo que tem três proposições nos três blocos sobre pisos do Estado. Então, eu sugiro que a gente aprove as audiências, todos os blocos, e depois a gente organiza os temas que são similares, que foram enviados por deputadas com praticamente o mesmo tema, que a gente condense num só e faça uma grande audiência com o tema do piso, que aparece aqui em três proposições em todos os blocos. A sugiro aqui fica a proposição, inserindo nesse bloco as condições de trabalho da população LGBT e a audiência pública sobre as condições de trabalho em empresa, na SEDAI, em processo de privatização. Indago o deputado Dionísio Lins como vota nesse último bloco. Voto favorável com a proposta de vossa excelência. Como vota a deputada Zeidã? Voto favorável. Como vota a deputada Rejane? Me parece que ela vai votar pelo grupo. A assessoria pode orientá-la a confirmar o seu voto lá no grupo do WhatsApp, por favor. O deputado Filipe Pobel também, não sei se a assessoria dele está por aí. Parece que ele caiu. Deputada Mônica Francisco vota, sim, às proposições desse último bloco e ao condensamento das audiências com o tema do piso salarial. Indago se o deputado Dionísio Lins gostaria de fazer alguma reiteração, fazer uso da palavra. Parabenizar a vossa excelência pela condução dos trabalhos, parabenizar também a nova e boa querida deputada Zeidã e dizer o seguinte, a condução de trabalho tem feito e fez anteriormente, sob seu comando, uma bela gestão. Eu quero consignar nessa audiência de preposições definidas que parabenizo o presidente André Siliano pela bela escolha dos componentes da presidência de vossa excelência. De modo que acho que a comissão já abre os trabalhos com preposições definidas e preposições oportunas para definir as questões polêmicas que os trabalhadores que sofrem muito, ainda mais com esse maldito vírus chamado Covid. De modo que parabenizo a vossa excelência pela gestão desse trabalho. Indago a deputada Zeidã, se gostaria de fazer uso da palavra, quero reiterar o agradecimento à TV Alerj, nossos companheiros e companheiras que vêm fazendo um trabalho também excepcional, né? Realmente a gente tem visto o crescimento da audiência e isso é muito importante, deputado Dionísio, deputada Zeidã, deputada enfermeira Regiane e demais deputados que em alguma medida estão acompanhando, atendendo as assessorias aqui, porque a população nesse momento está muito perdida, né, Zeidã? E precisa realmente ter ciência do trabalho, diga-se de passagem, impecável que a Assembleia Legislativa vem fazendo nesse período, né? Todos os deputados e deputadas de diferentes matizes vêm se comprometendo realmente de forma impecável com a tentativa de diminuir aí o impacto negativo da pandemia, né? Então, só reiterar o agradecimento aos nossos companheiros e companheiras da TV Alerj e às assessorias. Deputada Zeidã? Eu reforço essa parabenização à equipe da comunicação da Alerj. Eu tenho também, presidente, qualquer audiência que eu participe, por reuniões, eu sempre reforço muito o trabalho, não só dos deputados, da Assembleia como todo no Rio de Janeiro, presidido pelo André Siciliano. Obrigado, claro, que eu falo e enalteço muito o papel do André no combate a essa pandemia, no ajuste, na parceria e na colaboração com o Estado, aqui no Estado do Rio de Janeiro, com o governo do Estado, no combate a essa pandemia. E falo com muito orgulho, acho que é uma das assembleias mais atuantes no Brasil e nos encontros nacionais, eu tenho dito isso, André Siciliano tem conduzido a Alerj com muita maestria, né? E vossa excelência também nessa comissão de trabalho. Então, é uma honra para mim ser, estar fazendo parte dessa comissão, vir pelos pontos dessas audiências, são muitas audiências, acho que dá para a gente congruir realmente, fazer em parceria com outras comissões. Eu apresento, deve ser só conhecida a minha assessora, que vai acompanhar essa comissão, que é a Nelma, uma assessora e uma... profissional competente na área de assistência social, e aí nós temos, estamos vivendo também, exatamente por conta das consequências da pandemia, a gente fala muito, enaltece muito o trabalho dos profissionais de saúde, mas os profissionais de assistência social no Estado estão trabalhando com condições realmente precárias, a gente sabe que a União tem tentado desmontar todos os SUAS e a gente precisa dar uma atenção maior, não só aos SUAS, mas a essa... dar essa contribuição e essa ajuda no que diz respeito aos direitos trabalhistas dos nossos assistentes sociais no Estado. Então, parabenizo aí a sua condução e estou aqui com o nosso mandato e à disposição da Comissão do Trabalho. Obrigada, Zé Dan, obrigada, parabéns a todos e todas nós, realmente tem sido um empenho muito grande de todo mundo dessa casa, todos os funcionários e assessorias, nesse período tão duro, né? E desafiador que a gente está vivendo. Eu quero agradecer imensamente, reitero, Zé Dan, o pedido a você, ao deputado Dionísio Lins, aos deputados e deputadas que compõem essa frente, lembrando, só para a gente não passar aqui e esquecer, que os votos do deputado Chico Machado e Flávio Serafini foram consignados pelo grupo do WhatsApp, assim como o voto da deputada enfermeira Regiane, porque estão ausentes em agenda nesse momento. Então, não puderam estar presentes, estão em outras reuniões importantes com o tema da educação, da saúde, e o nosso deputado Chico Machado havia já avisado na segunda-feira que estaria por conta dos trabalhos do tribunal misto, que vem acompanhando o processo de impedimento do, então, ex-governador, governador afastado, Wilson Witzel. Então, só para reiterar aqui publicamente, via TV alerja, a ausência desses deputados que estão em agenda nesse momento, mas as suas assessorias estão presentes, acompanhando, e os deputados e a deputada Regiane, que já consignaram o seu voto favorável às proposições e às realizações de audiência. Para finalizar, só reiterando aqui o pedido de envio das sugestões de frentes e comissões para que as audiências sejam realizadas em conjunto, tá bom? Seguindo aí a proposta da deputada Zaidan Lula. Ok? Esqueci alguma coisa? É isso mesmo, deputada Zaidan? Uhum. Ok. Isso mesmo. Nada mais havendo a tratar nessa nossa primeira reunião, dessa série de outras que virão, com muito trabalho, muita proposta. A gente vai organizar direitinho com a nossa queridona secretária da comissão, Luciano Nogueira, as agendas, as datas das audiências, para a gente já tocá-las todas. Quero agradecer muito. Nada aí hoje. Oi? Não, nada, não. Então, quero agradecer imensamente ao deputado Dionísio Lins, sempre um querido, sempre para cima, sempre animando a gente, né, Zaidan? A você também, a todos e todas, a TV Alerj. Meu agradecimento à nossa assessoria, mais uma vez, muito comprometida. E já encerro a nossa reunião às 10 horas e 49 minutos, não tendo mais nada a tratar no dia de hoje. Um beijo enorme. Se cuidem. Beijo. Obrigada. dos meus e das suas, e vamos passar por isso tudo, para a gente poder estar junto, no terço plenário. Está junto outra vez. Amém, deputada Mônica Brasília. Beijo. Bom dia a todos e todas. Abraço. Abraço. Bom dia, Mônica Dionísio. Obrigada. Beijo em todos e todas. anesses no��geno. Então, vamos começar. Beijo em todos e todas as ações que estão aqui na minha minha sala Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.